O que você vai fazer? Vou cantar. O quê? Dá o quê? Cid Lop. Uou! Maestro! Maestro! o que você vai fazer? Cid Lop culpa e CHANDFE, o que você vai fazer? Tchau. 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 Giovana, gostou da Giovana? Gostei, Giovana. Obrigada. É a primeira vez que você vem aqui? É. Você gostou de mim? Gostei. Sou mais bonita aqui ou na televisão? Aqui. Ah, bom.